E agora mais informações do Dia da Bondade com Fernando Brevigliere. Dia da Bondade 2016, um sucesso. Milhares de pessoas passaram aqui pelo Mufato da Duque de Gaxias e também pelo Mufato da Carlos Sawad. Sem dizer das várias lojas que foram pontos de arrecadação. O Dia da Bondade é uma tradição, um evento da TV Tarobá e do Super Mufato. E ao nosso lado, o gerente geral da TV Tarobá, Maurício Diniz, para falar um pouco sobre mais esse evento. Maurício, a cada ano que passa, né? Eu, por exemplo, já estou há oito anos na Tarobá, já é o nono Dia da Bondade que eu estou fazendo. E a gente sempre fica empolgado a cada ano que passa. O que você viu de diferente no evento desse ano, Maurício? Eu acho que a gente conclui o evento com sucesso. Acho que um agradecimento especial às pessoas que vieram, às pessoas que estão torcendo para que a gente consiga realmente fazer um corpo para melhorar a nossa comunidade. De especial eu vejo a alegria, a vontade da gente melhorar a nossa sociedade como um todo. O nosso evento, a cada ano, cresce cada vez mais. A gente está falando dessas praças, mas atuamos em Foz, Toledo, Campo Mourão, Cascavel. Agora, Pucarana, Paranavaí, que é o projeto expandir para essas cidades. Fora Ibiporã, que já vem tomar no corpo. Eu vejo, assim, diferenciado. As pessoas mais empolgadas, realmente, assim, para que a gente faça um movimento melhor e maior. Para que a gente viva melhor em comunidade, sabe? A gente está muito feliz. Um sucesso fantástico, realmente. A gente acompanha e percebe entusiasmo dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, tanto da TV, como da rádio, como do Grupo Mufato, como um todo, em melhorar toda essa situação. Os parceiros de sempre, né, Maurício? Dando uma força impressionante, tiro de guerra. O Exército esteve hoje, pela primeira vez, o Exército esteve em Londrina. Porque tem um tiro de guerra de Londrina e também o 30º Batalhão de Infantaria Autorizado de Apucarana. Isso deu uma força espetacular. Sem dúvida. Eu acho que traz respeito, credibilidade. Os parceiros, os que estavam conosco, voltaram. Alguns novos. Outros que a gente nem conseguiu colocar dentro do projeto, porque a gente tem um limite de espaço. E a gente fica muito feliz com isso, de ter gente querendo entrar dentro do projeto, realmente para expandir, para melhorar. A gente está muito feliz. Acho que o sucesso, acho que o agradecimento nosso, assim, não tem como expressar isso pelo evento que foi desse dia todo. E a gente espera que realmente esse evento a gente consiga sensibilizar as pessoas, que o Dia da Mudada não seja somente um dia. Mas que ele se estenda durante todo o ano em prol daquele cara realmente que precisa mais, sabe? Nossa, e eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho cada dia melhor e cada vez com mais ênfase ainda. Tá certo. Obrigado, Maurício Diniz, gerente-geral da TV Tarobá, Londrina Cascavel. E quem está também participando desta ação, hoje ele está como supervisor do Norte e Nordeste do Paraná para a Rede Supermufato, que é o Valdecio Oliveira, tantos anos aqui na loja do Supermufato da Duque. Chega naquela pontinha de saudade, Valdeci, quando você volta para cá e vê essa movimentação do Dia da Bondade? Com certeza. De manhã tivemos presente aqui no Dia da Bondade também, acompanhando, vendo a aderência que tem, a participação do voluntariado. Cada ano que passa o voluntariado, o nível do voluntariado cresce, o coração deles expandido para ajudar a comunidade de Londrina. Destaco também o pessoal que vem prestar serviço no Dia da Bondade, as universidades, o Hospital do Coração, a doação de sangue, o trabalho dos animais, da adoção de animais. Então a comunidade e a arrecadação, cada ano, num nível melhor, maior. Esse ano nós vamos ajudar mais de 500 entidades do Estado do Paraná. O nosso evento está crescendo, o ano que vem vamos para três cidades, Paranavaí, Apucarana e Ibipurã. Então, bacana, a gente vê que o Dia da Bondade está se expandindo. Tá certo. Valdeci, muito obrigado mais uma vez e parabéns aí pela organização. Obrigado. E o Valdeci Oliveira, que já esteve em tantas edições do Dia da Bondade aqui no Mufato da Duque de Caxias e agora supervisor regional do Mufato. Jornal Tarobá, segunda edição, trazendo essas informações. Amanhã, no Primeira Hora, nós teremos um balanço deste Dia da Bondade de 2016. Fernando Brevigliari para o Jornal Tarobá.